Porque hoje eu gosto o fapo, se dela tem um gosto que me faz delirar Mas é cara, eu não gosto, porém é o que atrai Quarenta cabe no meu pulso, só de vento eu quero mais Garrafa balança, mas a bunda dela vai te mais Se é um sonho lucido, por favor não deixe em pano Fala aí seus variados, já façam alguém Rela pela morte, clica, se inscreve, compartilha Desce, dê um like e bem-vindo a mais um vídeo Maker Traffic, vagabundo, canal Vale a net, feito pra você Pra mais ninguém, trago o som pra vocês Do canal do moleque Luanzin Aí a música Sossego, Luanzin com 400MGN E Ogduck aí pra vocês O Ogduck em treino de um sossego Corrente brilhando, relógio estralando Copo sempre cheio de cofre Nós armado pela frente, trazendo a renda consciente Let's get it Sei lá, tava pensando em viajar Minha vibe ninguém nunca vai entender Não adianta ser quem tá comigo Com um dedo no meio, pra quem tentar Vem atrasar, ontem eu sonhei Com isso vou fazer Virar, tudo isso é uma fase Eu sou leal Eles sempre vão desejar Seu mal Seu mal Eu, me joga mais de cem Porque hoje eu gosto fã Pois se dela tem um gosto Que me faz delirar Fazer cara eu não gosto Porém é o que atrai Quarenta cabe no meu curso Só de vento eu quero mais Garrafa balança Mas a bunda dela bate mais Se é um sonho lucido Por favor não deixe pra trás Cheguei nessa parte Sabe quem eu tô relax Baby, vou me destressar Porque hoje eu vou parar Ele feito na minha bola Faz essas putas pirar Ah, ah, ah E sabe que é o do quezinho Ele conta a de cêne Tô voando baixo dentro da Mercedes-Benz E na procura da melhora Eu só já quero chupar, nego Palba O tiro da madrico Atravessa esse soltar O salve pros leitinhos Que tão bolando mais a bomba A bunda dela bate E quando eu bolo esse rato Eu tô tirando onda Tô queimando muita planta, nego E quando esse zego falso, mano É só sossego E quando o beat dropa A gente faz aquela vibe O Doug tá na cena Trazendo vários quilates Se quer chapa na paz É só me chamar lá no meu iPhone Só ligar no iPhone Baby, só ligar no iPhone Ah, ah E está aí, seus variados O som pesado pra vocês aí Do moleque Canal Luazin Com 400mgm E Og Doug Aí, sossego Moleque, o somzinho Tá bravo demais A qualidade Tô no beat Tá insano Essa base de violão Com o beat aí Tá demais Encaixe perfeito O som tá insano A letra A unção das vozes A intercalação das vozes E essa última voz aí Me lembrou o timbre do Eu acho que se não me engano Do Edson Sou do Modesto Chega na mão Sou cabra da peça Esse terceiro timbre aí Da última parte da música Me lembrou o timbre dele Igualzinho o timbre O modo de cantar A vibe Na voz Qualidade mesmo Do começo ao fim Tá de parabéns Sucesso pra vocês Não é à toa Que a música já Tá com 15 mil views aí Mil curtidas aí E o moleque subindo Aí Gostou? Clica Se inscreve Compartilha Desce e botou no like Fiquem todos com a gang E até o próximo vídeo Let's get it